Música Música Bom, vamos lá, esse balão é um 13 folhas na turma do Sandu Música Bom, repetindo, espalhamos 13 folhas na turma do Sandu Música 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 Cadê? Tirou ou tirou? Não precisa, não, não. Mais, mais fraco, mais fraco, mais fraco. Ô, sangueira. Olha que pula, meu Deus. Fala pra ele pular. Lá de baixo? Entra lá, mano. Segura a boca, senhora. Entra, mano. Vira o bala só um pouquinho, aí, tá bom. Vamos baixar agora. Vamos baixar o balão. Vamos baixar o balão. Vamos baixar o balão. Puxa ela com força. Puxa, deixa a ponta nas esteiras e leva a pontinha mais pro fundo. Baixa mais a boca aí, senhora. Cadê? 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 Cadê a boca? Pega a boca. Quem tá na boca aí, tudo esses da boca. É que tá pesado. Bonilá! Quem? Vem na manha do gato! Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Baixa o pôr, mano. Baixa o pôr, mano. Vamos lá, mano, vou. Vai lá, mano. Da um brancos para uma abarca, galera. Vai lá... O brancos para uma barca, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 SOLD Calma ae! Calma ae! Calma ae! Calma ae! Libera! Libera tudo! Calma ae! Calma ae! Vai demorar! Vai demorar! Ae! 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 Nossa senhora, vai ser mais caro! Ae! 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 Que balão parece que está entrando na neblina Está entrando na neblina, Zé? Ah, não, meu Puta, merda O barulho da neblina O barulho da neblina